Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisângela do canal Natureza em Cores Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal e muito bem-vindos aqui no Jardim da Vânia Pense numa mulher colecionadora há mais de 20 anos de suculenta E eu quero passear junto com vocês nesse jardim maravilhoso E mostrar as plantas maravilhosas que ela tem aqui na casa dela Vânia, você tem alguma coisa que você quer falar para quem vai ver o teu jardim aqui? Olha, as suculentas na minha vida, assim, é uma maravilha Então eu acho que todo mundo deve experimentar e conhecer elas Assim, procurar conhecer um pouquinho a cada dia Foi o que eu fiz há mais de 20 anos Que legal! Venham comigo, pessoal, passear aqui no Jardim da Vânia e solta a vinheta E olha só, pessoal, chegando aqui na casa dela Olha só lá dentro E eu quero que vocês me acompanhem até o final do vídeo Para ver as plantas que ela tem aqui E Vânia, esse cacto aqui você falou que foi um dos primeiros que você tem aqui na sua coleção Sim, um dos primeiros É uma planta, assim, que me acompanha há uns 20 anos Daí para mais Eu não sei se é um sereus, de que família que ele é As flores é parecida com a do mandacaru E é assim Tenho ele há muito tempo, já fiz muda, muitas mudas dele E essa daqui, você disse que é uma calanque? Sim, é uma calanque importada Dá flores maravilhosas também Muito, muito bonita Essa daqui também, né? Essa também, um calanque E olha aqui, pessoal Como é lindo Ela mora nessa chácara Olha aqui Essa é uma sanseviéria Olha só que linda que ela é Muito bonita Essa é a popularmente conhecida como flor de cera Muito bonita, né? Essa daqui faz tempo que você tem na coleção, Vânia? Muito tempo Isso aqui é herança da minha avó Da minha avózinha Angelina Com ela que eu aprendi a amar as plantas A cultivar E essa eufórbia também Muito linda Isso, é uma eufórbia Essa aqui foi presente da Etelze Etelze Souza, pra quem conhece Ela é bem bonita também E olha só Que lindas que é essas aqui, pessoal Essa daqui é uma equeveria É, eu conheço como a Mona Lisa Não sei se procede Mas eu conheço ela como a Mona Lisa Se bem que eu acho que ela está bem Assim, diferente Está ficando parecida com uma una brasileira Muito linda Essa daqui é uma eufórbia também Agaves É, as minis agave Olha as alões aqui Que lindas Muito bonita Olha só essa eufórbia aqui Você não sabe a identificação dessa eufórbia? Não sei Ela é bem diferente, pessoal E olha outra eufórbia aqui Que eu percebi Essa daqui eu tenho na coleção Mas essa daqui, pessoal Olha só que linda que é essa eufórbia Muito bonita Olha, outra equeveria aqui Muito bonita E aqui, pessoal E aqui, pessoal Olha só que linda que é Essa é uma outra espécie de eufórbia Muito bonita E olha, pessoal Ela não tem só essas plantinhas aqui nos vasos no chão Olha só Olha só Como tem planta nessa casa E eu vou adentrar ali E vou mostrando pra vocês Essa eufórbia aqui Está florida Olha que gracinha E o que eu acho Muito impressionante Que a gente tenta mostrar tudo pra vocês E não consegue Porque olha só Essa outra equeveria aqui Muito bonita E a gente percebe Que ela está bem saudável Muito linda E vamos ali Venham comigo aqui Olha só Ela tem ripsales também Esse é o popularmente conhecido Como chifre de viado E olha Que linda Essas orquídeas Uma aqui Está até florida Olha só Que linda E gostei desse arranjo aqui Olha Um arranjo bem legal E também eu percebi Que ela tem um cacto Bem diferente Que parece ser o cacto monstruoso Ali na frente É lá, ó, pessoal Olha lá, ó Esse arranjo aqui Você que fez, Vânia? Sim, eu que fiz Muito legal E olha só esse cantinho aqui Cantinho da bagunça Olha Essa O hernia aqui Está com uns folículos aqui Olha só que linda que está Essa daqui Esse é um terrário, né, Vânia? É Também foi você que fez Sim Olha lá Há bastante tempo Musgo É A argila expandida Para quem gosta de fazer, né Sem segredo nenhum Foi você que fez argila? Não, não A argila eu comprei A argila eu comprei E elas gostam Bastante Aqui você fez alguns terrários Sim É, eu gosto de aproveitar Gosto de aproveitar As vasilhas que vão quebrando Ó, tipo uma panela Só para vocês terem noção Essa panela tem 25 anos De quando casei Ela logo quebrou E eu plantei essa É, uma Jade Acho que é uma Jade isso aqui E aqui ela está, ó Tanto tempo Esse aqui também Bem, já deve ter mais de 10 anos isso aqui A gente só vai mudando a decoração Porque ela também quebrou Partiu Ó, isopor Para fazer a drenagem É um calanque também Eu acho Não sou muito boa com nomes Olha só Percebi que ela vai florir também Sim, olha como que estão as raízes Ó, bem Ela tem mais de 10 anos essa planta Uma das minhas, assim Primeira dessa peludinha aí Muito linda E olha só essa daqui Que linda Essa Cebola Trepadeira, né? É, eu conheço como cebola renda Cebola renda, cebola trepadeira Sei lá E esse daqui Você sabe a ideia? É um mini Comigo Ninguém Pode Esse aqui eu ganhei da Alice Tamarose Bem pequenininho Olha que lindo que ele é E ele só fica assim Bem pequenininho Já tá até saindo mudinhas Eu acho Mas assim Ele não cresce mais que isso Muito lindo Esse é um Eu olho Bem velho também Gostei dessa decoração aqui na janela Olha só que linda que ficou Aqui é um bambu, é isso? Isso, um bambu Bambu eu tenho com a ajuda do meu pai Que corta, faz os arranjos pra mim Olha só que lindas Pessoal No chão tem muita coisa Olha essa mambaia Essa é uma mini samambaia? É E gostei desse cantinho também aqui, Vânia É uma janela, é isso? É uma janela Demolição, né? Olha só que lindo que ficou Eu gosto muito de usar as loucinhas antigas pra plantar Canecas e tudo mais Olha esse ripsales, que lindo Muito bonito Olha esse arranjo aqui no chão Muito lindo Olha Esse daqui é um variegata Uma horta Olha só que lindos Olha pessoal Um outro cantinho aqui da casa Muito lindo Olha esse daqui Esse é um Esse é o que ali? Você sabe Não me lembro o nome Essa acho que é uma Crassua Me parece Essa é uma planta bem antiga, né? Uma planta pendente bem antiga Agora ela tá voltando Chama-se dólar, né? Não sei Popularmente eu conheço ela como dólar Essa é uma uérnia Isso Bem bonita Esse daqui é o É o Lírio da Paz, né? Vindo Muito bonito E olha só pessoal Vamos pra esse outro cantinho aqui Alguns vasos ali Muito lindo Essa daqui ela me deu uma mudinha Acabou caindo o vaso Perdi Hoje ela me deu novamente uma muda Muito bonito Esse daqui eu comprei hoje uma muda Ah, ele é muito bonito Esse Esse é Você sabe a identificação dele ou não? Ai Não sei Eu acho que é um ripizales também, né? Muito lindo Eu acho que sim E olha só Agora vamos ali pra um outro local Da casa Mas antes disso Olha só que lindo que tá Esse Senésio Tá enorme Olha só Uma uérnia Florida E aqui não pega só o Não, não Somente essa claridade Olha esse aqui, Elisângela Nossa Que planta que é essa? Nossa Como que é o nome dessa planta? Uma tilândia Eu acho que ela é uma tilândia E ela não está aberta ainda Ela abre e fica muito bonitinha também Linda, né? E ela tem uns pontos Que Azul Ela é bem diferente Sim, a hora que quando abre ela é bem verde E em volta ela é roxinha Muito bonita Muito bonita E esses aqui Eles estão soltos? Estão no musgo também Todas no musgo Estilândia, né? E aqui Esse daqui Estou levando uma muda também Esse daqui está muito lindo Esse daqui eu percebi que ele gosta mais de sombra Ela compra bastante água É a barba de Popularmente, né? A barba de Moisés Mini Tem essa aqui Tem uma outra que é um pouco maior Essa aqui é a Mini Essa daqui está muito linda também É o Comigo Ninguém Pode, né? É o Comigo Ninguém Pode Uma lança E um pé de Fruta do Conde Ai, que legal Vamos ali para um outro cantinho E olha só aqui em cima, pessoal É muito lindo esse arranjo Você que fez, Lânia? Sim, eu que fiz Eu comprei o suporte, né? Numa loja de antiguidade Isso aí é um ninho de passarinho Toda vez sai um, vem outro Chocar aí no coração emaranhado Que lindo Muito bonito Outra O Hérnia Confundo sempre o Hérnia com Órbias E olha, pessoal O que eu gostei Foi essa planta aqui Achei ela uma planta bem diferente Você sabe o que é, Vani? Não sei, Elisângela Mas o que eu fiquei encantada Com essa eufórbia Olha só a floração dela Que linda Muito bonita Eu nunca tinha visto dessa eufórbia Essa aqui é a Begônia morango Também acho ela muito bonitinha Ela vai saindo as raízes E na pontinha ela sai as mudinhas Olha Aqui nessa raiz vai sair uma mudinha aqui na pontinha Ela é uma planta bem interessante também Aqui é um outro cantinho E aqui Alguns cactos E aqui em cima Mais planta Olha só, pessoal Pegando a lateral aqui Desse outro lado Olha só essa calanque Que calanque diferente Ela é uma calanque Ela é uma calanque Ela é pendente Importada também Dá caixinhas de flores roxo Muito bonito Quase preto E assim Ela sai mudinhas Nas pontinhas Das folhas também Como algumas das calanques E nas pontinhas das folhinhas Ela é bem pequenininha Mas ela tem as mudinhas E aonde cai vai Olha aqui Aqui é a mudinha Olha Vai caindo pra todo lado Muito linda, né? Ela é muito bonita Essa orquídea florida Muito bonita Interessante Ah, o vaso O vaso da orquídea O vaso Olha Quase que passou despercebido Mas é uma cabeça de De uma vaca de estimação Que legal Que legal Essa daqui é uma Um cédulo Um cédulo Cozinho, né? E esse daqui É uma Tradescantia Muito linda Tentar ir mais rápido Pessoal Porque tá escurecendo Quero ver se eu consigo Mostrar algumas plantas Que eu achei interessante Por exemplo Essa daqui Essa daqui Ela é variegata, né? E qual o nome popular Que você falou Que é dela? Eu conheço Como planta aranha Aqui ela forma Tipo uma teia de aranha Ela é bem bonita também E ela fica pendente Muito bonita, né, pessoal? Olha só Olha aqui É uma alôs Muito bonita E aqui Ela está com o substrato Que ela tá vendendo também E aqui Um outro cantinho Muito bonito Olha só Que lindo Que tá Coração emaranhado Olha só Que lindo Chegou mais visitas Aqui Muito legal Tentar Finalizar Aqui Pra vocês verem Olha só Que cantinho Bem gostoso É isso daí Então, pessoal Espero que vocês Tenham gostado De passear comigo Aqui no Jardim da Vânia Muito obrigada E dá tchau pro pessoal Tchau, gente Foi um prazer Tchau E até o próximo vídeo Ah, e não esqueça Se gostou desse vídeo Vai aí Curte Compartilha E se inscreva no canal E agora vamos Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.